E aí galera, a gente continua a nossa cobertura da Tudo Geek Show com mais um vídeo bem bacana. Eu já conversei com o Charles da Engedrones, ele falou da empresa, depois eu testei um óculos que você vê a câmera do drone em primeira pessoa para você continuar controlando o drone mesmo se você perder ele do seu campo visual. E agora eu estou aqui com o Leonardo e com o Plinio que são desenvolvedores da Engedrones. E os dois vão falar um pouquinho para a gente de um controle que eles têm. Beleza Leonardo? Beleza, tranquilo. Então, daqui a pouco quem vai pilotar? Quem vai pilotar é o Vinícius, nosso especialista em Engedrones e o Leonardo vai guiar ele. Vocês vão ver daqui a pouco, bem bacana. Então eu vou dar o básico aqui, que é o acelerador. Esse comando faz o drone subir e descer. E aqui girar no próprio eixo, chamado de YAL. Nesse outro lado a gente pode ir para frente, para trás, um lado, para o outro. Aqui a gente tem comando de GPS, modo sem GPS e sistema de emergência que o drone volta de onde ele saiu, no caso de algum problema. E o IOC Control, que são chaves que a gente programa para ele fazer um determinado curso durante o voo. É programado. Aqui a tela, que a gente também recebe sinal além do óculos, né? É o mesmo sinal do óculos? O mesmo sinal está para os dois, a gente programou para os dois. E para treinamento, quem está fazendo treinamento com a gente, esse controle tem esse botão trainer, que é ligado outro rádio nele e a pessoa pode controlar e a gente fica aqui do lado, igual a autoescola. É como a autoescola, tem um suporte ali do lado. É a drone escola. Então, beleza, a gente vai ver esse controle na prática. O nosso especialista em drones, o Vinícius, vai pilotar, está chegando aí. Ele já tem um pouquinho de experiência, então eu achei melhor, né? Passa para ele, não vou arriscar não, né? Vai que eu quebro isso aí, custa uma fortuna. Mas, beleza, vamos lá, Vinícius, a responsa é sua agora. Vocês estão vendo aí, ainda é o Leonardo controlando o drone nesse processo de decolagem. Ainda está nas mãos do Leonardo e foi. Ainda está nas mãos do Leonardo e foi. Agora o drone está completamente no controle do Vinícius aqui. Falei, né? O cara é especialista e tal. E aí, está muito concentrado ou pode falar como é que está aí? Eu estudei muito para pilotar drones, né, Amoroso? Você sabe que eu sou experiente, sou especialista. Mas, falando sério, os controles são bem sensíveis, como o vento afeta muito, né, qualquer tipo de aeronave, principalmente um drone que é muito pequeno. Então a gente tem que ter muito cuidado aqui. Eles já me passaram todas as instruções, mas mesmo assim... Dá um pouquinho de medinha, né, que você está... Dá um pouquinho de medo de pilotar um brinquedo desses. Mas é uma experiência muito legal, sensacional, é muito divertido. Seja para brincar, para trabalhar com isso. Os drones chegaram, vieram para ficar e é muito legal. Olha só, o Vinícius agora quer pousar o drone. E agora ele está recebendo as instruções para fazer esse posto. O Leonardo da Engedrone está ajudando, dando as instruções, mas o controle está com o Vinícius. Agora eles estão procurando, voltando, para uma superfície que não seja inclinada, né, porque é melhor para o pose. E está aí o Vinícius, está trazendo o drone de volta para a gente. Aê, então fala para a gente, como é que foi pousar esse bichinho aí? Fiz um drone, pousar, um drone profissional desse Nike, pela primeira vez na vida. Então, vocês podem ver que eu tenho muito futuro aqui como piloto de drones. Mas só chama alguém que está pegando fogo, não é uma brincadeira, não está pegando fogo. Ele conseguiu, fez tudo direitinho. Tá aí, gostou da experiência? Sensacional, quero um drone desse para mim. Posso pegar esse para mim? Acho que eles não vão querer me dar, Daniel. Não é uma pena, mas é uma brincadeira bem bacana. E essa tecnologia está avançando demais. É isso aí. Parabéns, nosso comandante Vinícius Karazinski. Fica ligado que a nossa cobertura do Tudo Geek Show continua ainda. Falou!